Se for para ir para a balada zoar com a mulherada, a gente vai Pois já não listo o meu nome, se for para te ter a vida, a gente vai, a gente vai Se for para ir para a balada zoar com a mulherada, a gente vai Se for para beijar na boca, se for para tirar a roupa, a gente vai Se for para jogar com a balada, churrasco e cervejada, a gente vai Pois já não listo o meu nome, se for para curtir a vida, a gente vai, a gente vai Não adianta sofrer, não adianta chorar, se o tempo passa depressa, a gente vai devagar É tão bom se enroscar nos braços de uma mulher, beber e churrasquear Tocar viola e dançar, ao som do mar, a gente vai Se for para ir para a balada zoar com a mulherada, a gente vai Se for para beijar na boca, se for para tirar a roupa, a gente vai Se for para jogar com a balada, churrasco e cervejada, a gente vai Pois já não listo o meu nome, se for para curtir a vida, a gente vai, a gente vai Não adianta sofrer, não adianta chorar, se o tempo passa depressa, a gente vai devagar É tão bom se enroscar nos braços de uma mulher, beber e churrasquear Tocar viola e dançar, ao som do mar, a gente vai Se for para ir para a balada zoar com a mulherada, a gente vai Se for para beijar na boca, se for para tirar a roupa, a gente vai Se for para jogar com a balada, churrasco e cervejada, a gente vai Pois já não listo o meu nome, se for para curtir a vida, a gente vai, a gente vai Se for para ir para a balada zoar com a mulherada, a gente vai Se for para beijar na boca, se for para tirar a roupa, a gente vai Se for para jogar com a balada, churrasco e cervejada, a gente vai Pois já não listo o meu nome, se for para curtir a vida, a gente vai, a gente vai Se for para ir para a balada zoar com a mulherada, a gente vai Pois já não listo o meu nome, se for para curtir a vida, a gente vai, a gente vai